Por que resolveu fazer o livro? Porque, cara, eu vi na prática que nós precisamos dar um passo para trás e educar politicamente a nossa população. Porque eu fui candidato, eu fiz uma carta para o partido que eu fazia parte, era o Podemos, fiz uma carta ao presidente municipal do Podemos falando que eu sou contra o uso de dinheiro público na campanha, o meu partido usava, ok? Eu falei que eu não quero usar, eu sou contrário a isso, não quero. Então, fiz uma campanha de live no Instagram, as minhas lives eram para que serve um vereador, para que serve o prefeito. Preste atenção, você vai votar para vereador, o vereador faz parte do poder legislativo, o vereador propõe, aprova e reprova leis municipais, tem um certo abrangência essas leis aqui, então não serve para falar de polícia. Ah, é saúde, é atendimento básico, média complexidade é Estado, alta complexidade é União, mas aí não é uma regra, tem aí a lógica, o SUS é tripartite, educação é educação básica, município, então não vem com escola técnica para ensino médio porque conversa fiado, povo. Então, eu fiz fazendo live, fazendo live, fazendo live. E o que eu percebia, o que mais chegava para mim é a pessoa falando assim, cara, acho o máximo as tuas lives, mas eu preciso de uma cesta básica ali porque eu estou em uma situação difícil. A nossa população está passando por um período complexo, então às vezes a barriga quando dói é complexo demais. E outro candidato ia lá e falou, cara, eu não posso te dar cesta básica, até eu fico comovido com a sua história, mas isso é crime eleitoral, se chama compra de voto. Dá uma cesta básica em troca do teu apoio, do apoio da tua família, é crime eleitoral. Aí você não faz isso, você tenta conscientizar a pessoa, vai ter outro candidato que faz, assim como eu vi muito disso acontecer, infelizmente. E aí você fica, olha, nós precisamos primeiro educar parte da nossa população, porque esse papel de educar é meu, é seu, é dele. É como vocês abriram esse espaço aqui prontamente para a gente falar para que serve, para que o povo paga e para que servem esses cargos. É isso que as pessoas têm que entender. Quanto mais pessoas entenderem e não serem enganadas por político, daqui para frente uma coisa eu tenho certeza. Qualquer cidadão que está acompanhando essa live vai ver esse vídeo depois, quando ele ouviu um vereador falar que vai construir uma creche, ele já sabe que é picareta. Não vai mais passar por isso. E isso eu vi numa campanha eleitoral. Depois de uma live teve uma senhora que assistiu e me chamou, ah, gostaria de te conhecer e tal, eu entrei lá para ver e tal, vi que era uma senhora, fiz questão de contatar e tal, fui lá na casa dela. Era uma senhora de 60 e poucos anos de idade, de uma comunidade da Zona Norte de São Paulo. Ela me recebeu na casa dela, ela me deu um abraço e falou, meu filho, eu sempre fui enganada. Mas depois que eu assisti sua live, nunca mais eu vou ser. Cara, desculpa, não tem preço. Não tem. Isso não tem preço. Então o que eu queria era ouvir isso de várias outras pessoas, que todas as pessoas que participam de uma palestra, veem um vídeo ou leem o meu livro, ela sai mais enriquecida politicamente. Independente da ideologia dela. De novo, em nenhum momento a gente toca em ideologia. O livro não toca nesse assunto. Então se você é de direita, está sendo enganado por político, se é de esquerda, está sendo enganado por político, se é de senhora, você está sendo enganado. Por quê? Ah, você tem ideologia tal. Então você acredita em determinados princípios. Aí você vota num candidato a executivo que defenda esses seus princípios. Ok. Mas você não sabe que é o legislativo que vai autorizar ou não esse cara. Então esse cara vai vender uma bravata para você e vai botar a culpa da incompetência dele no outro poder. que não vai poder resolver. Foi quatro anos embora. Aí talvez essa pessoa se reeleja com o mesmo discurso. Não, agora aprendi mais ou menos como funciona. Agora vote num monte de gente minha. Agora, que aí eles vão para o congresso e lá eles vão aprovar tudo o que eu quero. Peraí, mas tudo o que você quer? Será que tem alguém no teu time que faz irregularidade? Eu não quero que aprove tudo. Eu queria que aprovasse aqueles pontos ali que eu sou favorável. Tudo não. Em quais condições vai ser aprovado? Isso, em quais condições é isso aqui? O que a gente vai ceder? Então peraí, o outro poder que é o legislativo não é pago para isso. Ali você tem que botar um cara equilibrado, competente. Competente através de quê? Da formação. Que saiba. Eu não ia botar um cara que já está dizendo para você que não sabe para que serve. Cara, esse cara não vai fazer. Ele acabou de falar. Imagina você chegar num médico e falar. Cara, eu estou tendo uma parada cardíaca. Eu falei, cara, não sei como é que funciona isso não. Você vai deixar ele mexer no seu coração? Eu faltei. Você vai deixar o cara abrir o teu coração? Não, isso aqui é o melhor. Isso aqui é recomendação de parente, de amigo, do Google, de quem quer que seja. Para o melhor médico eu mexer no coração do teu filho, da tua mãe. A política, qualquer porcaria serve? Não, está errado. É por isso que nós estamos sofrendo tanto. Nosso país tem muito dinheiro. É tirado do bolso de todos os nossos contribuintes muito dinheiro. De novo, eu falei que o nosso orçamento para 2022, a previsão orçamentária, é de 4 trilhões de reais. Eu acredito que tem muita gente que está nos acompanhando que não sabe escrever 4 trilhões. A quantidade de zero que vai aqui. Ou seja, é muito dinheiro, gente. Imagina que nós somos um dos países mais ricos do mundo. Que atrás da gente tem duzentos e tantos países mais pobres que a gente. Porém que tem uma qualidade de vida melhor do que a nossa. Melhor. Que lógica é essa? Então estão roubando e a gente virou uma cultura da corrupção nesse país. E não é um. De novo, esquece de olhar só o presidente da república, só o governador, só o prefeito. Eles podem ser também, na maioria dos casos, culpados. Mas cara, tem um parlamento que é diluído ali, que a maioria das pessoas não conhecem, não sabe os nomes. Aí você vê vereador usando a tribuna para falar de aborto. Está te enganando. Ele está usando um discurso para um segmento. Mas o município não legisla sobre aborto. Quando o povo souber disso, até o cara que acredita naquela ideologia, ele vai falar, pô, mas você não está contribuindo comigo, meu. Está no cargo errado. Está no cargo errado. Isso. Você está nitidamente querendo se catapultar para discutir esses temas amanhã. Entende? Então mesmo o cara daquela ideologia, ele vai falar, pô, para atingir os meus objetivos ideológicos, Eu preciso de um deputado que seja flexível, que converse, que tenha diálogo, porque ele quer aprovar. Mas a gente não aprova do 8 para 80. Entre o 8 e o 80 tem o 10, o 12, o 14, o 27, o 26, o 32, o 34. Existe um caminho. Isso é política. Se você não entender isso, vai continuar sendo enganado e talvez até porque você queira. Infelizmente. Só que aí não é o teu dinheiro só. É o dinheiro de toda a comunidade. É o dinheiro daquela pessoa que está agora, nesse momento, no PS, na fila. Está morrendo por falta de um médico. Está morrendo por falta de infraestrutura. De um medicamento, né? Está por fome. Cara, ainda nosso povo morre de fome.